Olá, bom dia, meu nome é Edna, sou aqui de Caruaru e durante essa semana estarei junto com vocês para juntas estudarmos a lição 9. Abra sua lição na página 84, vamos juntas estudar. Salmo 116, versículo 12, nos diz, Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Essa pergunta é para nós. Pensamento central nos diz, nossa abnegada benevolência, nossas ofertas voluntárias devem comprovar que a verdade tem atuado em nosso coração. Primeiro tópico. O primeiro tópico nos diz, o Criador é dono de tudo. Do que somos lembrados quando consideramos a quem o mundo pertence? Vamos ver lá em Salmo, o que nos diz? O Salmo 95, versículo 3 a 5, nos diz, Porque o Senhor Deus é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez e as suas mãos formaram a terra seca. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz, Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E primeiro os corintios, vamos lá? Nos diz, Então, do que somos lembrados quando consideramos a quem o mundo pertence? Que tudo pertence a Deus e que a ele devemos nossas primícias, né? Nossas ofertas, nossos dízimos, porque tudo vem de Deus. E aqui na nota diz, Ele diz, sou o dono do mundo, o universo é meu. E exijo que me consagrem as primícias de tudo o que depositei nas mãos de vocês, através da minha bênção. Amém? Que o Senhor nos abençoe e até amanhã. Amém.